Que pessoal, ó, tá aí o meu primo Cracral. Cracral, hoje é que dia, Cracral? Hoje é dia 4. Hoje é dia 4? 4 do quê? É de junho hoje. É de junho? Junho, né? Aí hoje é 4 de junho, aqui na Mata dos Macacos. Marcelo, manda esse vídeo aí, põe no seu YouTube. Na Mata dos Macacos, olha aqui, ó, a águia. Aqui, ó, bola de fogo misturado com águia. Que que cê acha que dá? Se fundir uns dois. Aqui, ó, mime. Mime, corimbinha, mime, 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 mime. Tá vendo, ó, aqui, ó, papai tá aqui, mime. Tá vendo aqui, pessoal, ó, tá comendo até o fumo, é aqui mesmo, na Mata dos Macacos, ó. Não emburra não, viu? Não vou te mostrar o saco de peixe. Eu vou virar pra mostrar o saco de peixe sem não ficar emburrado, ó. Eu vou tentar pôr lá, ó, o saco de peixe, como é que tá de peixe. Olha lá pra vocês verem como é que tá de peixe. Ó, olha lá, olha lá como é que tá de peixe, gente. Olha lá, meio saco de peixe. Não emburra não, viu? Tá bom? Fui. Não emburra não.